Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da notícia que surgiu de que Bolsonaro quer se candidatar ao Senado em 2026. Será que isso aqui tem alguma base de verdade? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por dos barbudos que elas gostam mais, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está circulando é o típico rumor na mídia tradicional. E geralmente esse tipo de coisa está errado, é falso, né? É a mídia tradicional querendo desmerecer Bolsonaro, querendo pintar alguma intriga interna com Bolsonaro. Mas, enfim, o que estão dizendo aqui? Aquele velho papo do que uma pessoa muito próxima a Bolsonaro avisa, mandou falar que ele pretende concorrer ao Senado em 2026 e não à presidência da República. Está dizendo aqui a mesma coisa. É o Globo falando isso aqui, é a Folha de São Paulo falando aqui, que Bolsonaro diz aliados que quer ser candidato ao Senado em 2026. E que, aqui também no Correio Brasiliense, a mesma coisa, né? E ele está falando que estuda concorrer na capital federal ou então em Mato Grosso ou Rondônia, que são outros pontos, outros estados muito bolsonaristas. Podia concorrer aqui no Rio de Janeiro também, aqui no Rio de Janeiro ele ganharia com muita facilidade. Mas, provavelmente, aqui no Rio de Janeiro ele já tem outros candidatos que também são aliados a ele, que também ganham com facilidade por aqui, né? Enfim, em suma é isso. Não tem nenhuma evidência, Bolsonaro não falou nada, não se pronunciou oficialmente a isso. É a típica intriga da imprensa tradicional com o Bolsonaro. E por que eles podem estar fazendo esse tipo de coisa? Lembra, isso daqui, para estar na mídia tradicional, é porque é prejudicial a Bolsonaro. Se fosse positivo para Bolsonaro, eles não noticiariam dessa forma, por motivos óbvios, né? E, curiosamente, essa foi a exata mesma notícia que eles colocaram no final do ano passado, lembra? Que havia também, na época da eleição, antes da definição dos candidatos, o pessoal da imprensa vivia falando que não, que Bolsonaro vai se candidatar senador para fugir da cadeia, porque ele terminando o mandato ele vai para a cadeia e não sei o que é lá. E daí, a desculpa que eles dão aqui é a mesma coisa, ele está falando aqui que um caminho no Senado seria mais tranquilo, que ele é alvo de muitas ações na Justiça Comum e no STF porque ocupou o posto de presidente, então ele estaria com medo dessas ações, e o mesmo ele teme com relação a Michele, então a Michele também iria se candidatar ao Senado e não como presidente da República. Enfim, e é isso daí, né? Aí, olha só, eles acrescentam aqui no final. O ex-presidente admite, porém, que tem grande chance de se tornar inelegível pelo TSE, o que frustraria qualquer plano de concorrer a cargo eletivo. Então, ou seja, como é esperado, é toda uma matéria montada para desmerecer Bolsonaro. Em que sentido? Primeiro, dizendo que ele meio que desistiu porque ele está com muita ação contra ele, não sei o que é lá e coisa e tal, e não, desistiu de candidatar a presidente, vai ficar para o Senado e coisa e tal. Isso enfraquece ele, evidentemente, na questão que é o objetivo dele de liderar a oposição. Isso mostra às pessoas que supostamente poderiam ser apoiadores de Bolsonaro, que Bolsonaro está desistindo, está querendo fazer um papel subsidiário e coisa e tal. Como é esperado, é o que está na mídia isso daqui. Eu não acredito que isso seja verdade, né? Existe a possibilidade de isso ser verdade num sentido, que é no caso de Bolsonaro estar tentando desencorajar o TSE a torná-lo inelegível. Isso poderia ser uma estratégia, mas eu acho pouco provável, porque o TSE não se sentiria seguro com a mera declaração do Bolsonaro de que vai ser candidato ao Senado. Ou seja, o fato de ele dizer que vai ser candidato ao Senado poderia diminuir a pressão dentro do TSE para a inelegibilidade dele. Todo mundo sabe que nessas ações que estão ocorrendo no TSE e no STF contra Bolsonaro não tem nada ali, não tem nenhum motivo para efetivamente tornar ele inelegível. O que está fazendo o TSE mexer tanto, com tanta força, é justamente porque eles querem evitar que de novo seja Lula e Bolsonaro em 2026. E é o que vai se caminhar, tudo pelas condições normais de temperatura e pressão. Se não houver o impeachment do Lula, em 2026 seria Lula e Bolsonaro novamente. Então o TSE quer evitar isso e a forma de fazer isso seria tirar o Bolsonaro. Tirando o Bolsonaro, a coisa fica ruim para o Lula também, porque é aquilo que eu falei para vocês, muita gente que apoia o Lula apoia apenas porque ele é o único cara que consegue brigar com Bolsonaro. Uma vez que Bolsonaro não é mais o bicho papão na política brasileira, essas pessoas estariam livres para criticar o Lula de forma aberta e daí o caminho para o impeachment seria muito mais rápido, muito mais certeiro nos próximos anos. Então o próprio Lula não quer que Bolsonaro se torne inelegível. Eu já falei isso para vocês, o pessoal tem essa impressão de que o Lula está torcendo para o TSE tornar Bolsonaro inelegível? Não, ele não quer isso não, ele acha que é positivo, Bolsonaro está concorrendo. Pois bem, então aquele negócio, pode ser que isso aqui seja uma estratégia do Bolsonaro de tentar aliviar essa pressão, falar para o pessoal, olha só, quer saber, eu vou ficar no Senado mesmo, não vou concorrer à presidência, porque nesse sentido não teria por que o pessoal da política lá em Brasília ficar tão preocupado com o Bolsonaro. Mas de novo, é aquilo que eu falo, não me parece uma estratégia muito boa porque no final das contas, que garantia que ele pode dar agora para o TSE de que ele de fato só concorreria ao Senado em 2026? Não dá para fazer muita coisa. Então não me parece uma coisa justa. E do ponto de vista da estratégia política, isso é ruim. Isso está saindo no Globo, na Folha e no Correio Brasiliense, não é por outro motivo, porque é ruim para Bolsonaro isso daí. fica como se ele estivesse abrindo mão da liderança da oposição. No final das contas é isso, porque se não vai ser ele que vai ser o candidato em 2026, quem que vai ser esse candidato? No momento que for apontado esse candidato, esse cara agora é o líder da oposição. Enfim, é isso que eu acho disso daí. Não acredito nessa notícia aqui, isso aqui é só mais uma lorota da imprensa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.